Oi, oi! O professor de uma escola de Campo Bom teve uma ideia que uniu tecnologia, alunos de turmas diferentes e literatura. O projeto foi desenvolvido com a ajuda de dispositivos digitais. Em meio a um castelo no meio da cidade, morava uma princesa chamada Yasmey, com sua família riquíssima. Lunga, um jovem negro que no século XXI ainda era feito de escravo. Trechos de histórias que acabaram de ouvir fazem parte de um projeto da escola estadual La Salle de Campo Bom. O professor de língua portuguesa, Isaías Hildebrand, explica a ideia que teve no início deste ano. Os alunos, então, eles criaram uma coleção, que eles escolheram o nome de identidades, onde foi selecionado 12 e-books. Esses 12 e-books, eles vão contar com histórias clássicas, recontadas com personagens negros, ou com histórias que tenham até mesmo discursos de preconceito. As histórias estão nos netbooks, que os estudantes das séries iniciais do ensino fundamental podem ler sozinhos ou na companhia de colegas. Basta rolar o mouse para as imagens e as palavras irem tomando forma. Quem ouve, gosta. Eu achei bem diferente me senti lá quem é racista, né, que é todo mundo igual. Só muda para a pele que não muda. Ah, eu achei legal. Gostei. Eu acho que é muito difícil ter personagens negras. Eu já tinha lido de outro zinho. O autor de uma das histórias, Ramon, resume o sentimento de fazer parte deste projeto. Bom, eu falei sobre o negrinho em lua. Qual que é a história dele? Ele vivia em meio a uma favela, em meio a drogas, violência. E ele encontrou nisso uma forma que ele pudesse mudar o ambiente que ele vivia e também a vida dos que estão à sua volta. E vive feliz para sempre com três filhas lindas, se tiver uma, né, que é comum. Legal a iniciativa, né? E de Campo Bom a gente vai para a Estância Velha. Em função da chuva e também do calor que faz nessa época do ano, o município tem intensificado as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue. Com a previsão de um verão quente com chuvas intensas, as medidas para evitar a proliferação do Aedes aegypti precisam ser intensificadas. Especialmente nas cidades que possuem registro de infestação do inseto, como é o caso de Estância Velha, as ações de prevenção têm ganhado atenção especial. Na manhã desta terça-feira, por exemplo, a Secretaria de Saúde lançou um plano de ações para combater a reprodução do mosquito. A atividade realizada na Câmara de Vereadores foi direcionada a funcionários da Prefeitura e de escolas para que disseminem as medidas de prevenção e sensibilizem a comunidade quanto a isso. No verão passado, para se ter uma ideia, foram identificados 100 focos do inseto na cidade. Pois bem, nós estaremos dando continuidade a um trabalho que durante todo o ano nós fazemos, só que agora de uma forma mais intensa, que é a visita nas casas, nos espaços públicos e tudo, para ver se tem focos e também a púmula de água. E estará orientando a população em geral, principalmente através das escolas, para que nós possamos fazer a prevenção. E apesar da restrição da passagem de caminhões e ônibus entre os quilômetros 27 e 29 da RS-115, a equipe de reportagem do jornal de Gramado flagrou caminhões e micro-ônibus transitando nesse trecho. O Comando Rodoviário da Brigada Militar informa que tem feito fiscalizações e autuações de veículos, mas que não tem efetivo suficiente para poder fiscalizar esse trecho de forma integral. Esta foi a segunda edição do Boletim NH News de hoje. A gente volta a qualquer momento com mais notícias em vídeo. Até mais!